Você já imaginou ter acesso a todos os serviços digitais prestados pelo Estado em um único lugar? Pois esse é o objetivo do aplicativo Facilita RS, lançado pelo governo estadual no Palácio Piratini. Através da ferramenta, o cidadão vai poder encaminhar e acompanhar o andamento de suas solicitações de forma simples e sem precisar sair do lugar. O Facilita tem o objetivo, como o próprio nome diz, de facilitar o relacionamento do cidadão com o Estado. Todos os serviços do TudoFácil estão disponibilizados ali e todos os app que o Estado já tem também estão dentro da mesma ferramenta. O novo aplicativo é um dos principais produtos do programa Facilita RS, Política de Modernização dos Serviços Públicos, também lançada nesta segunda-feira. O projeto consiste em desburocratizar os processos, integrar os órgãos estaduais e inovar com tecnologia. A iniciativa faz parte da lógica de modernização administrativa que o governo vem promovendo desde 2015 e que já resultou em uma série de avanços. A gente não está aqui para ser reconhecido, a gente está aqui para resolver esses problemas e encaminhar de forma moderna as mudanças que são necessárias para justamente construir um futuro de esperança para toda a sociedade do Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente para as próximas gerações. Legenda Adriana Zanotto